Quantas vezes fiz o brilho de ilusão Quantas vezes fiz o roxo sem paixão Um dia, madrugada, sem dorada Fui subida Quanta espera do sofrido pensamento Primavera é trazida, eu o verei Um dia serei morança, serei lembrança O sofrimento 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 Quanto Quantas vezes foi a história conhecida O sofrimento 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 O que eu hoje canto O sofrimento O sofrimento O sofrimento Obrigado.